Eu resolvi fazer um passeio feliz Na viação São Luís, amanhã vou viajar Quero rever meu campo grande e querido Lugar onde fui nascido, por isso eu quero voltar Faz mais de um ano que de ti estou distante A saudade provocante nunca se afastou de mim E é por isso que vou rever amado docente Meu bem querer, meus velhos pais e meus irmãos Que deixei um dia, nem sei porquê Meu campo grande, amanhã mesmo farei partida Junto de ti ao terra querida, me sentirei muito feliz Irei rever a terra que tenho no pensamento Viajarei rápido igual o vento num diplomata da São Luís Sempre pensei que a minha felicidade Era conhecer cidade, gente de todo lugar Viajei muito, conheci terras estranhas Vendo o sol entre as montanhas e a noite um lindo luar Mais nada disso me trouxe tranquilidade Vejo a minha mocidade e pressa a chegar ao fim Compreendi que não é legal Compreendi que não é legal deixar a minha terra natal Meu campo grande, berço adorado Em te deixar, fiz um grande mal Meu campo grande, amanhã mesmo farei partida Junto de ti ao terra querida, me sentirei muito feliz Irei rever a terra que tenho no pensamento Viajarei rápido igual o vento num diplomata da São Luís Viajarei rápido igual o vento num diplomata da São Luís